Desventando Cozinhas, oferecimento Rochedo, celebrando o jeito smart de cozinhar há mais de 100 anos Povo bonito, hoje vocês vão gostar mais de mim ainda, que é o seguinte Hoje eu vou te mostrar tudo por trás da produção de um dos doces mais famosos e queridos no Brasil A gente desembarcou em Paraibuna, no interior do estado de São Paulo Pra te mostrar uma operação que consome de 12 a 15 toneladas de banana por dia Uma produção que virada na tradição, que faz delícias, que vão levar a gente de volta pra nossa infância Eu sou Raul Lemos e hoje é dia de bananinha paraibuna, meus amigos Vem comigo e nem é merchan, é que a gente gosta mesmo Letícia, você é a terceira geração da família a cuidar deste templo de iguarias do Brasil O que é pra você trabalhar hoje e manter um legado como esse aqui, desse rolê maravilhoso? É uma honra super legal, nasceu do sonho do meu avô Então hoje pra gente é literalmente continuar fazendo isso acontecer E muita paixão, né Raul? A gente adora isso daqui, todo mundo é louco por bananinha Você come bananinha todo dia? Quase todo dia, porque agora eu como paçoca também Mas antes eu comia bananinha todo dia Ó, a gente tá aqui nesse, aqui é onde chegam as bananas dos produtores, certo? Exatamente, as bananas chegam verde, Saúl E descem nessa esteira aqui pra gente E depois todo o processo de maturação da banana é feito aqui dentro da fábrica também Então a gente vê todas aquelas bananas que chegam ali, faz aquela rotação e depois vem pra cá Exatamente Passa pela esteirinha multi-style E aí cai na mão do arlindão aqui Exatamente, é onde a gente vai deixar as bananas numa estufa Que a gente já começa a controlar a temperatura e a umidade da banana Então aqui a gente faz um choque, mas uma receita caseira Quase que acabaram o tirei, então aqui é o primeiro lugar Então ela vem no caminhão, passa direto pra cá e depois vai lá E depois ela vai fazer a dança aí pra completar todo o ciclo de maturação dela Inclusive, Raul, a gente queria ver se você podia ajudar o arlindão aqui Tem um cross banana aí também com você Nossa, tá com cara de pesado isso aqui Mano, isso aí é uma grima e vai ser forte pra cacete Empilha aqui em cima desse aqui Ah, lindo, como você é forte, mano Esse cara, mano, com banana, não aguenta mais comer banana É virado, banana não engorda e faz crescer É, o pessoal come bastante e ficou forte, hein Tem um horário que isso acontece, como é que chega de manhã Normalmente, toda essa parte da banana, até o descasco que a gente vai daqui a pouco É uma rotina mais matinal aqui na fábrica Normalmente os caminhões chegam bem cedo, entre 6 e 7 da manhã É uma rotina que acontece de manhã aqui com a gente Você acorda de manhã, já come uma banana, toma um café Eu tô vendo aqui, porque ele é identificado pro dia da semana Porque é quando ela chegou e ela, pra você saber quando que ele tá Exatamente, e aí a gente brinca que a gente faz uma dança das bananas aqui Brincando com temperatura, umidade, etc Tudo isso são vários truques que a gente tem pra amadurecer na banana Quanto mais verde, mais quente Eu não posso contar Talvez não pode contar o truque da amagrecimento Segredo, mas essa é a lógica e as bananas ficam fazendo essa dança até a hora do descasco O fornecimento de banana é diário Quanto de banana vocês usam numa produção diária do centro? A gente usa uma média de 12 a 15 toneladas de banana É muita banana A gente recebe também na base de 500 a 600 caixas de banana Que totalizam esse peso, é muita banana Quanto tempo de empresa? Nasceu em 1975 com o meu avô Desde 1975 consumindo 15 toneladas por dia é bastante coisa É muita banana Quantas pessoas trabalham aqui? Hoje a gente tem 60 funcionários Mas a bananinha, uma época aura, assim, dizendo A gente já chegou a ter quase 100 a 200 funcionários com dois turnos Hoje a gente trabalha com um só Essas 15 toneladas de banana produzem quantos doces? Ó, essas 15 toneladas de banana produzem em média 8 toneladas Ela rende 8 toneladas de doces Tá, ela reduz e tudo mais É, reduz, porque a gente usa muito Por isso que o nosso doce é diferenciado Ele tem muita banana, o Raul Então ele é literalmente um concentrado de banana Entendi Por isso que ele é tão saudável e tão gostoso Entendi Ah, que bonitinho Eu sou muito fã dele, então fica fácil, né? Qual que você acha que é o diferencial da produção que vocês fazem aqui? A gente tem uma produção completamente livre de conservantes A gente trabalha com a própria fruta, não é polpa de banana O que já influenciaria diretamente no doce também A gente até já testou isso E a gente, por mais que hoje a gente tenha uma fábrica grande Uma demanda enorme, o processo ainda é muito artesanal Ou seja, mantém em via de regra a receita que o meu avô desenvolveu em 75 Então a gente conseguiu manter essa essência E a gente tá aqui envolvido de bananas nanicas E a banana nanica é a banana do doce, então É a banana do doce Não é de casa, pode fazer aquele seu doce de banana Sim Banana nanica Você cozinha, a banana nanica performa bem pra fazer doce, né? Bastante açúcar, né? Ela desmancha melhor, né? Muito fibrosa Exatamente Não, eu sou fã também, mas a maior parte, banana nanica A gente já trabalhou com outras bananas Mas a nanica é o DNA da bananinha paraibuna, com certeza Banana Banana é uma das frutas tropicais mais famosas e consumidas no mundo Você tem noção? Tem mais de mil tipos de banana Eu vou te falar uma coisa legal A banana amarelinha que a gente conhece Só apareceu no consumo depois de 1830 alguma coisa Acho que em 1836 Porque antes as bananas eram verdes e vermelhas Depois que descobriu-se uma espécie de banana amarela E aí bombou E aí a gente falou de banana E a cara de Miranda fez aquela coisa toda E a mais E o tipo mais produzido no Brasil É a banana da terra E lindo, maravilhoso, gostoso Cheio de amido, açúcar, gostoso Também tem vários tipos Tem a Pacovan, no Norte Tem vários outros tipos No Vale do Ribeira Tem um tipo muito específico também aqui no São Paulo É uma delícia E é o seguinte, hein? Bom pra fazer fritinha Gostoso Me diz uma coisa, assim Fora, acho que, do levar o legado da família O que você acha de importante? Porque você estava me contando que A estrutura da empresa é totalmente familiar ainda Seu avô, depois seus tios Hoje você e seus primos São as pessoas que estão mais na linha de frente Da liderança da empresa daqui pra frente Das inovações e tudo mais Como que é essa Trabalhar em família Como que funciona Essa harmonia Você não quer, às vezes, jogar uma caixa de banana no seu primo Sim, sim Ó, às vezes eu até brinco Que parece um almoço de domingo A gente sempre teve o hábito de almoçar com os nossos avós Com a vó Jacir e com você Então, é um almoço de domingo Tem a parte da briga Que você quer jogar a banana na cabeça do seu primo Sim, sem dúvida Mas eu acho que, felizmente A gente criou uma questão de cumplicidade Uma sinergia legal de trabalho Legal Isso é muito... E muito união É bonito de ver Não é porque eu sou da família Mas a gente tem um formato de trabalho muito legal Essa é uma região de produtora de banana, normalmente? Ou o seu avô fala Eu vou, eu moro aqui Eu vou fazer banana aqui É isso Ele era um persistente E foi no se vira Porque... Teimoso, né? Vamos lá Muito teimoso Muito teimoso A bananinha A bananinha Meu pai sempre me fala isso A bananinha já deu errado algumas vezes Antes de dar certo Então, é da persistência dele Disso e dos filhos que estavam com ele Eu tô vestido parecendo o Zé Gotinho Espacial aqui Porque com a minha meia de banana Tem uma meia de banana Sim, sim Muito boa Sua meia de banana Então, por que eu tô assim? Posso... Você tá assim Porque você vai trabalhar hoje com a gente Não Você vai descascar a banana E cozinhar a bananinha com a gente É, hoje é dia de piada sem graça Desvendendo a cozinha É, hoje vai ser Então, vamos nessa Descascar a banana Seguinte Tava com a Letícia aqui As bananas passam Da sala das bananas Da rotação E elas caem aqui Os caras que tem as mãos As mãos mais rápidas do Brasil O Renan e o Glauber aqui Tudo bem? Tudo bem Bom dia Bom dia, senhores Os senhores são descascadores de banana Sem piada Sem piada Não tenho maturidade Me conta aí Você tem noção mais ou menos De quantas bananas Vocês descascam por dia? Olha Casca, talvez Por dia Umas 7 mil bananas por pessoa 7 mil bananas Por balde Dá em média Umas 300 bananas Por balde Entendi E qual tem uma técnica Porque você tá Pode falar, meu Não, não Tem um Não, mas eu nem olho É E eu nem queria fazer Tem uma técnica assim Ela quando a banana Ela tá mais firme Assim Você já tira ela direto Da penca, né? Tá bom Então você consegue segurar aqui Tirar ela com Tem todo um dedilhado Tem, tem Delicado e rápido E isso é o ponto, né? Porque tem que ter Uma certa tensão E prática, né? Quer fazer o teste? Eu quero fazer Ensina a fazer esse negócio Aqui, ó Tenta pegar ela aqui Do lado direito Pra fora Não, não Pega ela por cima Puxa pra fora Assim? Não, não Tem que pegar ela aqui, ó Como se fosse quebrar ela aqui, ó Tá, entendi E vai ter que ter aquela delicadeza, hein? Isso, agora joga ela Faz aquele movimento assim De jogar Aí casca lá É isso? Isso Só que, meu irmão Essa velocidade que vocês fazem aí, cara É Que geralmente a gente tá acostumado, né? O pessoal de casa A gente acha que vai descascar a banana assim, né? É o tradicional, né? Você já faz todo um... Não, não Já tem um processo aqui, ó Todo um... Já teve competição, assim? Quem faz a descascada mais style? Um duplo twist descascado Não tem nada Engraçado, porque o maior do pessoal que entra aqui Cada um tem um... Vai acostumando a uma técnica diferente, assim, né? E quem é o campeão mundial da descascação de banana aqui da Póra Irmã? Ah, tem um colega ali que é... Tem um colega ali que ele é bem... Tem que? É o campeão mundial mesmo do negócio? O campeão não é a gente, não Mas tem um companheiro aí que é bem... Sério? Vocês já fizeram... Como é que vocês fizeram uma competição? Mesmo rolou um... É que aqui a gente trabalha por meta, né? Por quantidade Então é marcada a quantidade de cada um, né? Entendi O objetivo é a meta final, né? Fazer uma candidata, por exemplo, que tem 200 Valdes por dia pra fazer Qual que é o nome dele? É o Rogério 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 Ó, ó, ó Toma cuidado, né? Acabei de chegar aqui, mano Senhoras e senhores de casa Convido a vocês pra assistir o primeiro campeonato intermunicipal de descascação de banana Eu vim desafiar o campeão cabuloso da Badania Paraibuna, Rogério Tudo bem, mano? Tudo bem, graças a Deus Certo, vai começar? Vamos Você tem a sua, eu tenho a minha Tá bom, então Sem dó, hein? Vamos ver Hoje, vamos botar aquele ser bom adolescente no chinelo Tá pronto? Pronto Valendo Já! Para, Rogério Vai, vai lá, vai lá Para, Rogério Pelo amor de Deus Tá bom, vai, chega Se eu ganho, eu ganho Vou dar o prêmio pro homem Já fez duas, eu não fiz metade de uma Olha, tá quase checa Não, isso não foi Não, isso não foi Já tá querendo Já tira aí Desclassifica ele Toma, graças a Deus, senhores Campeão mundial da descascação de banana Palmas pra ele Filho da mãe, mano Muito rápido, velho Ó, a gente tava ali na salinha com os meninos ali brincando de descascar Só que é o seguinte Olha quantas pessoas tem pra descascar 10, 12, 15 toneladas de banana por dia Isso tem que ser um processo manual Porque vocês tem que ter tudo fresco Porque os pontos da banana é o grande segredo do rolê E outro esquema A gente vai continuar dando o rolê todo por aqui Depois eu consigo ficar com fome O cheiro desse lugar é maravilhoso Vamos simbora Pouco bonito Quando o assunto é banana É caminhão, hein Tem assunto pra mais de merda E é o seguinte Tem uma coisa muito interessante Que você talvez não saiba Na parte do cacho Onde a banana nasce Tem um talinho muito especial Que chamam de coração da banana Esse negócio parece um palmito Tinha a tecido de palmito Um gosto muito parecido com palmito E ele é ultra saudável Ultramedicinal Super profilático Eu falo difícil, hein E o seguinte Barato E o seguinte Vai lá atrás agora Porque hoje é o dia da banana Agora é o seguinte Se você está de dieta Está querendo ficar fitness A dica é Banana prata Por quê? Para 100 gramas de banana prata Tem só 89 calorias É a banana do povo fitness Os marombas adoram comer uma banana É gostoso, né? Docinho, saudável Desnutritivo Com uma banana É o seguinte, ó Na sequência do rolê Que a gente fez O descascação Tem um processo Que é segredo de família É onde a banana Já é misturada com açúcar Dentro de um sistema Super inteligente Que distribui para esses tubos aqui Esse creme de banana Muito louco E aí cai Com o nosso amigo Claudinei Que é um dos doceiros Eu gostei desse cara O doceiro Passou Chegou pelos canos Está dentro da tua responsabilidade O que acontece aqui? Ah, depois que a massa cai no tacho Aí começa o processo de cozimento Aí tem um tempo variado Depende da temperatura do tacho Tudo segredo Temperatura, tempo Pode contar nada É Aí entra a técnica do doceiro Do ano Saber o ponto Você apurando o ponto Você fazia doce com a sua mãe Desde moleque assim? Não, não Como você caiu para trabalhar Para ser doceiro, cara Manjar desse ouro Ó, essa foi uma oportunidade Que eu posso falar Que caiu do céu Que é um segredo de família Assim, pelo tempo que eu trabalho aqui Eu me sinto parte da família deles Mas não sou propriamente da família É o mais legal A leitura estava me contando Que um docinho Uma bananinha para ficar pronta Demora quase uma semana Oito dias para ficar pronta Ah, sim É o processo de maturação da banana, né? Quantas caldeiras tem aqui Funcionando que você estoura? É É por produção também Por tacho, né? Sim, aqui é tacho A caldeira é outro setor, né? Tá, tá vendo? É uma besteira já Sim, sim Quantos tachos tem aqui? Aqui são doze Doze tachos? Doze tachos Eles conseguem Você tem mais ou menos Quanto que produz por dia Funcionando os doze Bombando, produzindo? Média de Quinhentos tabletes Seis centos Mais ou menos Depende do dia, né? Entendi Você O que é o que você mais te amarra De trabalhar aqui Numa produção dessa, cara? Ah É amor pelo que faz, cara Eu Eu Tenho o maior prazer De levantar cedo E falar Puxa, eu vou trabalhar Na bananinha Cedo, cedo, né? Porque aqui vocês começam Muito cedo Seis horas da manhã Estou levantando Começando minha jornada de trabalho Preparando Chegar mais cedo Tomar um cafezinho Comar uma banana É, pra mim é gratificante Satisfatório Eu gosto do que eu faço Bora, me põe pra trabalhar Você quer trabalhar? Eu quero Vai precisar de uma lua Pra não queimar a mão Então vamos nessa Vamos lá Molei, vamos aí Estou já pagamentado Está rolando Ah, está saindo doce agora Vai começar a tirar agora Aqui, ó Tá, já Doce ao vivo A alavanca Ela é boa Fica de olho Como ele vai tirar a primeira ali Ele tirou e voltou Por quê? Essa primeira Essa primeira Ele volta Porque é um doce Que já está Na outra taxada Ali no fundo Então a tendência dele É estar mais firminho Um pouco Ele vai misturar Com o outro ali E vai homogeneizar E vai ficar igual a esse Esse aí vai espalhar também Sim, vai espalhar Opa Vou nessa, então Segura firme Qual que é o segredo? Pega firme a pazinha Duas pra lá Duas pra cá Então tipo uma assim Uma assim Metade, metade Isso Aí, aí Devagar, devagar Isso Ah, é bem mole Aí, quando chegar no finalzinho Aqui, você passa ela de canto Assim pra cortar Devagar Aí, quase canto Cuidado com a mão Gente pra caramba Isso Isso Deixa eu fazer um pra você ver Só Olha o doce Aí Isso Eu posso estar comendo Eu gosto Aqui, ó Ah, é quente, hein Ó Quando chegar aqui Tem a altura que sai esse doce Desse sem seleção Ah, não sei Não tá quente, cara Ó, chegou aqui no cantinho Você faz isso, ó Deve ser erguidinha nela Aqui, ó Tem de super fácil Sim, ó Só erguer a pazinha, ó Erga a pazinha Tá vendo? Os caras da descascação Mó delicado Vocês também, mano Tá, deixa aí Aí, tá na mão Aí, fechado Fecha aqui, ó Não fiz nada Então, ó, isso aqui Eu vou tentar fazer isso aqui Aí, Raul, ó Vou fechar isso aqui Posso tentar fazer isso aqui? Aí, no cantinho Vira Isso Vou puxar mais massa E... Vai cair aqui Volta! Aí Aí, não tem problema Tá com a mão mais leve Tá com a mão muito pesada Tá com a mão muito pesada, né Mãozinha leve É que eu sou muito forte, sabe É difícil controlar, cara É muito músculo, velho Puxa mais Pode ser capaz de acertar Mais pra lá, Raul Sem problema Sem problema não Pode dar coisa passada Se for preciso Aí Tá quente pra carreira, né Pega a ponta dele E joga por cima, ó Vai jogar por cima Isso A outra Embaladinha, embaladinha E esse pra cá Pronto Agora a prensa E aqui vai pra prensa É, a prensa faz o resto Aqui agora Vai colocar ali? E esse é uma senhora Tabletona de doce de banana Então é isso Segura Segura Pra soltar E aí daqui vai... Aí encaixa ele certinho Beleza Já tem doce pra caramba Já tá dez Daqui vai pra onde? Aqui vai pro resfriamento Aí fica quanto tempo Resfriando Também é segredo Não precisa de conto nada É, ele resfria De um dia pro outro Ele resfria De um dia pro outro Ele fica resfriando natural Não tem nenhuma Encontrei a amiga Que é prima da Letícia Que também é da família Que também Que trabalha aqui faz tempo Muito Me explica O caminho Que é aquela foca Bonita que eu fiz Com o Claudinei lá Seguiu O que aconteceu com ela O tablete Após... Feito o tablete Eles vêm aqui pra cima Ali vocês estão vendo A prateleira Com os tabletes Certo Aí as meninas Vêm aqui Abre ele Abre ele Certo Tira do plástico Tira do plástico Passa no açúcar Totalmente no açúcar Vem nessa máquina Corta E vem aqui E aí depois da máquina De corte Vêm os tabletinhos E aqui é onde você Fazia aquela... Isso Aí a gente vem Ele vai sair assim A gente vai descapelando Vai separando É tudo manual Não tem como Esse processo ser feito... Correu aqui Eu venho Vou separando o doce Com cuidado Porque ele é muito cremoso Então ele... Senão ele danifica totalmente Então a gente tem que ter Muito cuidado e cautela E essa é a linha De produção das bananinhas doces Com açúcar Com açúcar Isso Aí depois que você descapelou Você vem pra cá Pega essa peneira Porque a gente Na hora que for passar ali Eu não posso ir com açúcar Aí você coloca Vamos lá Pode colocar Balança a sua peneira Que eu vou pegar um pouco Mas tem que botar o sol lá Tem que tirar o excesso de açúcar Isso Tira o excesso do açúcar Porque na hora que eu for passar ali Não pode ter açúcar Isso Perfeitamente Eu já vou pegar As meninas estavam fazendo mal Assim ó Dá uma mexida Dá uma jogada pra cima Assim ó Isso Pronto Aí você vai tirar o açúcar Aí nós vamos lá Ele fica só E aí joga pra lá Pra aquelas caixas Aí vai pra cá Só que nós estamos aqui Vamos por aqui ó A gente pode fazer ó Por aqui ó Vamos jogar pra elas aqui ó Aí vem pra essa outra máquina aqui Isso Aquilo já Mas aí vem alguém E coloca aqui Isso Daí alguém vai vir Gê Você quer sentar aqui por favor Aí vai colocando e ligando pra gente A clopec Manual Uma por uma No cuidadinho Aí elas tomam todo o cuidado Porque Deixa eu devolver Na hora da gente colocar aqui o doce Elas tomam o cuidado Pra ver Como é manual Pra ver se não tem uma maior Ou outra menor Ai tem que padronizar Entendi É mais ou menos padronizado Aí eles vão colocar Isso ó Pode colocar Gê Aí você vai colocar Vai Vamos lá me ajudar É muito rápido Tem que ser Olha lá Nós colocamos errado Se você falhar Eu te ajudo aqui Vai ó Pode ir Vai Isso Isso Nossa Passou no teste Pode continuar Videogame Videogame Não é menos de videogame Elas arrumam também Você tá rápido Mas você tá falhando Eu tô errado Tá saindo Tá saindo Entendeu Aí ó Ai que legal Mas eu fui melhor Essa tá pequena Tem que olhar E me julgar Entendi Meu Deus do céu Que difícil isso Agora parou 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 Agora Gê Patinha Fica aqui Pra gente Colocar lá com ele Faz você A sua velocidade Pro pessoal de casa Ver Como que é O negócio de verdade Aqui Porque eu tava aqui Me achando Não Mas olha Tem que esbanjar Aqui Vai lá Olha isso Nem eu sei Nem pisca Nem pisca Vai errar Balerinha Nada Agora a gente vai lá do outro lado Colocar essas bananinhas que nós fizemos Dentro da caixinha Vai embalar Vai embalar Já entra na máquina de embalagem Isso Fechou Daí Banana também é ciência Olha Pega essa Você sabia que os seres humanos Compartilham 50% do seu DNA com as bananas Eu vou te chamar de banana Você não fica tão triste A banana tem a mesma substância química Encontrada num famoso antidepressivo E pode ajudar a melhorar o astral das pessoas Então quando você vê o seu amigo triste Fala assim Ô meu Come uma bananinha aí Duas bananas fornecem energia suficiente para 90 minutos de treino pesado Pode pegar pesado no crossfit Ó Por causa da grande quantidade de potássio Então alivia e previne câimbras e cura ressaca que é uma beleza As bananas são excelentes fontes de fibra Vitamina C, potássio, manganês e vitamina B6 Elas não tem gordura nenhuma Colesterol e sódio Olha que belezura Comer bananas é um tratamento natural para reduzir os efeitos do estresse e ansiedade Dizem até Olha aí As lendas Que se uma mulher comer uma banana no momento da concepção Tem muito mais chance de nascer um menino Mas quem é que vai testar isso aí? Mas legal A gente botou ali Entrou, sai aqui Bonitinhos E aí tem que Sai daquele jeito com açúcar e depois vem na embalagem Aí temos que colocar nessa embalagem aqui 40 unidades Ai meu Deus do céu Vamos lá 40 Aí você vai juntinho assim Calogo Ai, eu já pego tudo junto Você já pega tudo junto Porque eles já saem juntos Cai muito rápido Não tá a última Você já participou de todas as áreas da empresa? Já Tudo? Todas, todas. Quanto tempo você tem de empresa? E quando tá pronto, faz o quê? Eu fecho aqui, é isso? Pode fechar, assim, tá bom. Você que eu botei demais, eu acho? Ou não, ela é meio panadona, assim. Ela é bem gordinha mesmo, ó. Ó, saindo daqui... Alguns vão diminuir a velocidade, porque a gente é mirinha aqui. Ó, saindo daqui, você coloca aqui, assim, no lixinho, que vai passar ali na data e no detector de metal. Eu trabalho aqui desde que eu nasci, desde criança. Sério? Desde 30 anos, eu descaço banana. Você nunca teve outro emprego? Não, eu depois só saí pra fazer a faculdade, né, pra estudar. E o que você estudou? Eu fiz administração de empresa. Pra trabalhar aqui? Pra trabalhar, justamente pra trabalhar aqui. Apaixonadora no negócio? Muito, muito apaixonada. Amo no que faço e sempre faço o melhor que eu posso. Come bananinha todo dia? Todos os dias, sem açúcar, com açúcar e banana. O que você mais gosta desse negócio da sua família, assim? O que você acha que ele tem mais de especial? De mais especial é... Como que é você ser perspectivo e lutar sempre pra ter união e conservar tudo que a gente, nesses 46 anos de empresa, manter cada vez melhor. E você me falou que a bananinha sem adição de açúcar é uma outra linha diferente que tem todas as suas especialidades, porque a pasta é diferente, né? O corte é diferente. Na hora de você ver como foi fácil de a gente trabalhar aqui com o açúcar. Na hora que você pega a sem adição de açúcar, você vai ver como ela é diferente. Eu já atrasei muito já aqui, eu tô muito devagar. E agora você vai ver também com castanhas, como é diferente. Cada um, cada uma da sua forma tem a sua textura. Ah, sim, é. Você vai mudando, você vai fazendo isso. Isso, totalmente. Amiga, você se imagina fazendo alguma outra coisa? É, não. Não? O meu sonho é cada vez estar aqui dentro. Eu já sou a terceira geração. E eu espero que a empresa tenha as demais gerações e sempre fazendo produtos tão bons e com qualidade. Que legal. E quando você vê uma pessoa comendo, que ela tá bem e se sente muito feliz. Que legal, que legal. Depois de eu ter quase estragado a produção das bananinhas de açúcar. Ah, com a amiga ali. Eu tô com o Emilson. O que você coordena aqui? Qual que é a sua... A minha área é a qualidade. Validade. Faço a gestão da qualidade da bananinha. Que é tudo, né? Aparência, sabor, bagagem. É, isso. Desde quando a banana entra na empresa. Aí entra toda a banana lá. E aí a gente coloca o número de lote. E esse lote que ele recebe, ele vai até o produto sair. Ou seja, ele vai ter o RG da bananinha, vamos dizer assim. Isso é uma coisa muito legal, né? Você, pela embalagem da banana pronta, você sabe de onde ele veio, qual lote, quem plantou. Por esse número de lote, a gente faz o rastreamento. A gente consegue saber qual o agricultor que mandou a banana, o açúcar, as embalagens. Então, tudo que você precisa pra fazer a bananinha vai ser rastreado naquele número de lote. Muito legal. Olha, é o seguinte, eu sei que vocês estão querendo me sacanear aqui. Porque a gente tava lá e já me falaram que trabalhar com a banana sem açúcar é o mais difícil. Lá já era difícil colocar. Porque aqui é o, como é que é o nome, do Flow Pack, é isso, né? Flow Pack, exatamente. É onde você separa pra ir pra embalagem. Mas a sem açúcar é complicado o negócio, né? Sim, ela tem um... É por isso que eu quero que eu faço. Ela é bem grudenta. Entendi. Quero que eu estrague mais uma coisa na fábrica hoje. Vamos ver. Ah, você já deve uma grudadinha. Só que o negócio é separar isso. Posso ir? Meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Caraca, velho. Nossa, está derrubando, hein, Thiago? Ah, eu também. Ele gruda no dedo, mano. Tem que ser grudado em cima desse negócio branco, é isso? É. Aqui já estragou tudo, já, né? Ai, Thiago, você quer trocar? Porque aí você é a minha ajoz. Porque você... Evita que eu estrague a produção. O Emílson está aqui, mas brilha com a gente aqui depois, hein? Vai ficar fofo com a qualidade. Só tá observando a qualidade aqui. Ficar notando as coisas aqui. Ah, o bolsinho, ele gruda no dedo, não dá pra... Ah, entendi. Tem que fazer uma pressão. Isso. Não, não tá adiantando nada a pressão. Ah, ele... Muito atrapalhado também. Eu não consegui botar o... Não, mas é outro produto mesmo, né, cara? Qual que sai? Mas se produz a mesma coisa de sem açúcar com açúcar, como é que vem demais? Tá na mesma proporção, né? E de venda também? É bom, óbvio. De vendas também. Ah, que legal isso, cara. É o carro-chefe da empresa, né? Você gosta mais de qual? Eu? Eu particularmente gosto mais da sem açúcar. Da sem açúcar? Sem açúcar. Tá querendo puxar sardinha, né? Mas ambas são muito boas. Cara, é muito difícil aqui, cara. O Thiago tá tendo que arrumar todos os dois negócios aqui, cara. Tá louco, velho. Gruda. Ó. Ah, mas depois de um tempo já pega o jeito. Eu tô quase aqui já, o bananeiro já. Ó, amiga, a gente saiu da produção lá das bananeiras aqui e já é uma outra produção que envolve coisa nova, né? Que é uma coisa... Você tá trabalhando com paçocas, amendoim? É, na verdade, essa área é uma área separada, porque tem bastante gente que tem alergia, que tem alguma coisa. Então a gente não pode... Você paga pra não ter contaminação. É, exatamente. Esse processo é só pra bananinha coberta com chocolate, mix, castanhas. A gente... É aqui que é feito. Isso, é aqui que é feito. Mas a gente pega o tablete, aquele de bananinha com açúcar, vem pra cá, corta ali na máquina. O mesmo processo, descapela, separa, passa no chocolate, na cobertura de chocolate e vem no túnel de resfriamento e a gente sai aqui. E esse é o negócio que você disse que esse produto se inventou. Isso, que nós juntos... Seu filhinho. É, tanto a coberta com chocolate, que era... Todo mundo pedia, né? Era um pedido. E depois que nós fizemos a mix, aí lançamos com chocolate também. Então isso aqui é sem açúcar com mix de grãos e de castanhas. Castanha, castanha do Pará. Mix é a sem adição de açúcar e na massa a gente... Mas o castanha, qual é o mix do castanha? Castanha do Pará, castanha do caju e amendoim. A gente mistura tudo junto e faz as barrinhas. Eu gosto de você falar castanha do caju, dormi, eu falo castanha do caju. Com a mentira. Posso? Pode, pode, fica à vontade. Você está experimentando um doce puro, sem adição de açúcar, com qualidade, vegano. Fica à vontade. Sustentável. Sustentável, fica à vontade. Histórico, cheio de tradição. Pode degustar. É bom, né? Você que está sentindo desvendendo nessa hora, está em casa, falando, Raul, te pego na rua. Ó. E aí já embala igual o outro. Isso, olha lá, embalou aqui, vai ali e o pessoal fica lá colocando nas caixinhas. Aí a gente passa no detector de metal, tudo igual lá em cima. Isso é uma coisa que você falou que é muito importante. Depois de embala, tudo que embala passa por um detector de metal, para ver se tem alguma impureza dentro do... Isso, porque assim, na verdade, a gente tem todo um cuidado dentro da empresa. Mas como a gente acaba comprando açúcar, embalagem diferenciada, a gente tem um controle de qualidade dentro da empresa. Mas nada impede de que possa acontecer alguma coisa. Entendi. Aí a hora que você finaliza ali, você passa no detector de metal. Caso tenha alguma coisa, ele é expulsado e tirado fora da produção. Pô, Bonito, esse é o programa de bananinha. Mas hoje eu vou te mostrar de lambuja, secolher de chá, como funciona uma máquina de paçoca. Pega essa. Pô, isso aqui é a novidade do rolê, gente. Isso. Para vocês se diversificarem no mercado. Isso. Você já tinha visto uma máquina? A gente vai fazer um programa de amendoim. Mas eu vou dar uma lambuja para o povo de casa aqui, porque vocês estão com essa operação muito legal. Porque sai toda faró, famosa, vem, entra bonitinho. É que eu vi, eu vou batendo com os moços aqui, eles estavam testando o negócio da embalagem. Estou com vergonha ali. Mas isso é uma coisa meio nova na empresa. Isso. O nosso lançamento faz uns três anos que nós temos a paçoca no mercado. E a gente, como os demais produtos que nós temos, é um produto com qualidade, sem conservante, é vegano. Pode consumir. Eu vou, com licença, tá? Você vai experimentar para ver se é tudo isso mesmo, né? Pegar da linha de produção. Para ter certeza. Você vai comer para ver se... Que difícil isso, viu? Domingoim, sal e açúcar. Apenas três ingredientes. Gostei disso, viu? Parabéns, viu? Pessoal da paçoca, pessoal da banana falou que é melhor que vocês, hein? Não deixava, hein? Começa a criar rirvilidade, né? Aqui a gente não precisa colocar a mão. Aqui o melhor da máquina é tudo aqui, ó. Vai sair ali, ó. Vai formar as rolinhas. Passa. Já vai aqui, ó. Já embala automático. Zega o contato. Aí já vai. As meninas ficam com a caixinha lá. Passa no detector de metal também. Já passou ali, embalou e saiu. Finaliza, plastificou e saiu. Caramba, meu. Pessoal, olha que legal. Existem mais de 300 espécies de banana no mundo e elas são cultivadas em 100 países. Os primeiros registros do cultivo de banana no planeta Terra datam de 327 antes de Cristo. Olha isso, que antigo, hein? Durante a conquista da Índia por Alexandre o Grande. A bananeira é a planta herbácea mais alta do mundo. Ela pode chegar até 6 metros de altura e produz bananas o ano inteiro. Que beleza. Um cacho de banana pode pesar cerca de 45 quilos e ter mais ou menos 400 bananas. Ó, tem essa também. Uma banana média pesa cerca de 100 gramas e é composta por 75% de água. Olha o belezinha. Quando as bananas ficam maduras, o amido que tem dentro delas se transforma em açúcar. Por isso que as bananas maduras são bem docinhas. Maravilhoso. Foi pra fritar pra você ver. Bom, segundo estudos, um brasileiro médio consome 7 quilos de banana por ano. Conhece um brasileiro médio aí? Fala com ele. Nosso país produz 7 milhões de toneladas de banana por ano e é o terceiro maior país produtor da fruta no mundo. Cara, é muita banana. Marcão, é o seguinte, você tem suas duas filhas trabalhando no negócio, suas sobrinhas, seus irmãos, suas irmãs. Como é, acho que pra você, que passou por todo esse olhar e saber que vocês estão muito bem com essa mulherada cabulosa e os primos também? Eu sou feminista, então a mulherada tem um olhar diferenciado pra essas coisas e fazer viver essa tradição que seu pai começou. É uma satisfação enorme, né? Uma empresa familiar que se manteve no tempo, conseguindo fazer sucessão até o momento. Espero. É um desafio grande continuar isso, né? Ou seja, fazer, continuar o processo sucessório pras próximas gerações. Vocês têm o costume, não o costume, mas essa política de manter alguns processos manuais pra manter os empregos que vocês sempre mantiveram durante o tempo de empresa. Sim. Isso é uma coisa que vem, já começou com seu pai, há quanto tempo isso poderia ter sido automatizado, tipo o processo de descascamento das bananas, todas as outras coisas que são super manuais, que poderiam ser automatizadas, mas vocês não mexem. O que você fala sobre esse cuidado? Porque tem essa questão do DNA da empresa, então a gente produz doce dessa forma há muito tempo. Então descaracterizar disso. E realmente, um setor que a gente tem o maior número de funcionários envolvidos, então tem muita gente ali envolvida, né, Raul? Muito legal. Então, e uma coisa acaba, eu acho que uma coisa acaba sendo consequência da outra. Como que a gente vai mexer num processo que tem 46 anos? É um risco muito grande, isso pode interferir diretamente na qualidade do produto que você vai consumir ali depois, né? E isso faz todo sentido isso que você... Sim, então é um cuidado e eu acho que tem muito tudo do DNA do Vossélio também, que o Vossélio sempre teve essa figura de uma preocupação, uma coisa, uma visão de sociedade muito diferente, Raul. Muito diferenciada nesse aspecto. Obviamente, eu sou suspeita pra falar, mas se preocupar é se ligar muito na comunidade, onde ele tá inserido ou tudo que envolve ele também. Então eu acho que é bem por aí. E se eu ia perguntar essa coisa, você provavelmente nasceu embaixo de um tacho de banana. Exato. Você e seus irmãos. E como que é essa coisa de crescer, essa situação da comunidade é muito legal, dessa relação da empresa, uma empresa que emprega uma galera, crescer nessa comunidade e fazer parte, de construir isso. Você me conta a sua história na empresa. Como que você começou? Quando você começou? Eu vi, eu literalmente vi a empresa nascer e crescer já enquanto criança. Eu tinha seis anos quando tudo isso começou. É importante a gente pontuar aqui a questão da cidade, do local. Certo. Paraibuna é uma cidade, hoje menos, mas ao longo desses anos, é uma cidade típica de interior, onde basicamente você tem alguns poucos empregos públicos, alguns empregos voltados aqui à própria rodovia, um turismo que na época estava começando a crescer. E teve, por incrível que pareça, uma empresa pequena, mesmo hoje não dá para dizer que é uma tão grande empresa, mas nesses anos todos teve um papel social importante, no sentido de criar emprego. E tem muito a ver com o ideal do meu pai desde o início. Ele falava, essa empresa aqui não é para mim, é para mim, para os meus filhos e para as pessoas que vão trabalhar aqui. Nós temos um papel a cumprir aqui, a retribuir para a sociedade no entorno. Muito legal. E você falou uma coisa, me encontrou uma história legal, que é como o Silvão começou a empresa, né? Vendendo de bike. É, é. Imagina, a gente cresceu ouvindo essa história, algumas vezes dele, mas hoje a gente acabou ouvindo mais essa história, né, pai? De como o Vossélio começa. Então, aquela produção de bananinha com os irmãos, com os filhos, com a família e literalmente com uma bicicleta trazendo as bananinhas para Tamoios. Inclusive, foi a ideia desse container, né? Além da gente pensar em coisas mais contemporâneas, como construção sustentável, falar com o fornecedor da cidade, etc. A gente quis, a ideia, a concepção da ideia foi justamente essa, voltar para onde tudo começou. Porque a bananinha veio literalmente de bicicleta para Tamoios e foi para o mundo. Então, agora a gente volta para cá e abre as portas como bananinha mesmo, né? Isso é muito legal. E daqui, não sei, numa região de banana, né, que eu estava brincando, mas foi um brinde. Pois é. Eu vou fazer um brinde de cafezinho, então, até a mãozinha do seu pai, que deu certo. Com certeza. E criou um pão turístico no estado de São Paulo, famoso. Sem dúvida. E é muito louco, você vai, é o lugar da bananinha. Com certeza. Foi muito legal ter você trabalhando com a gente, o café com bananinha, que é o que tem. Tem umas caixas, pessoal, que comprar a caixa que a gente fez aí meio errada, tudo bem, tá? Isso deu bem, é brinde. Não, foi aprovado, foi aprovado, foi aprovado. Pô, bonito, bora cozinhar? É essa hora? É, é essa hora, Raul. Vamos fazer comida, já, seu almoço de amanhã. É o seguinte, fui pesquisar e fazer, pegar os ingredientes que a gente fazia uma moqueca bonita de banana da terra e achei uma receita de uma grande amiga minha, Isabel Álvares, campeã do Masterchef. Belezinha? Bel, eu peguei uma receita sua e dei uma mudadinha aqui com uma técnica que eu aprendi com o dono de um restaurante de comida baiana há um tempo atrás. E é isso, vamos fazer uma moqueca de banana da terra, barato, simples, rapidão. É o curry africano, vou dizer isso, porque é tudo cozido e gostoso com coisas, vem na minha. O que a gente vai usar? Pimentão, cebola, alho, tomate e banana da terra. Leite de coco, um pouquinho de óleo de bendê. Tá sussa, né? Então tá bom, tá? Então vamos ali naquele costinho que a gente gosta de fazer. Vamos cozinhar? Então vamos nessa. A primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira parte, que é um caldo. Então vamos fazer um belo de um sufrito e nós vamos processar isso. Então eu vou começar. Vem, acenda. Vou mandar em um azeitão. E agora eu vou refogar alho, cebola. É o seguinte, eu tenho cebola cortada em dois tipos. Bruno Aiz, Bruninha, esquemão, ou em rodelas. Primeiramente eu vou usar um Bruno Aiz, a picadinha. E a rodela eu vou usar depois, vocês vão entender porquê. E eu tenho a mesma coisa com o pimentão. Começou a soltar, o óleo já deu uma duplicada, porque ele já começou a extrair o óleo do alho. Olha que gostoso isso. E agora eu vou entrar com o pimentão. E nós vamos deixar essa brincadeira refogar bonito, bonito. Vamos lá? Olha que bonito, ó. Começa aquela refogada. O pimentão começa a mudar um pouco de cor. Agora eu venho aqui, ó. Cebola nela. Começa a subir um cheiro gostoso. Começa a dar uma suada à cebola. Deixa a cebola ficar um pouco mais transparente. E aí a gente já pode colocar um pouquinho de sal. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar as bananas. Eu tenho banana da terra descascada aqui já, bonitinho. Cortar a rodela de batata. De banana de batata. E olha que dá poça de batata também, viu? Beleza, a bananinha bonitinha. O que eu vou fazer com essas rodelas de banana? Eu vou dar uma fritadinha aqui. Eu vou colocar um pouquinho de azeite. E vou mandar um fio de azeite de dendê só para dar uma cor. Caiu, mas fugiu. Uma bananinha fugiu. Volta para cá. O negócio é dar uma refogadinha nela só. Ela muda de cor com o calor. Então a gente só vai dar uma esquentadinha aqui, ó. A coxinha dela já começa a dar uma amareladinha. Já fica mais bonita. Aqui. O meu sofritinho está uma delícia. Tem um cheiro gostoso. Vou botar mais um pouquinho de sal. Agora eu vou colocar aqui. Antes de tudo, vou botar um pouquinho de pimenta. Vem de moça para dar um calor nessa parte da fritura aqui ainda. Eu tenho uma pimentinha verde bonita aqui. Ó, pimentinha. Beleza, vai dar um sabor, um calorzinho. Vamos deixar essa pimenta fritar agora. Soltar um pouco da sua picância. Dica para você não se matar com a pimenta dele de moça. Raul, não aguento com muito pimenta. Pode ser só um pouquinho. Vai pegar a pimenta dele de moça. Cortou. Abriu. Pega a semente aqui, ó. Tira a semente. Cuidado para não meter o dedo no olho depois. E é o seguinte. Aqui você pode picar que nem está aqui. Mas se você for muito sensível a pimenta, você pode pegar uma panela com azeite e fritar isso aqui por 20 segundos, 30 segundos. E ele vai dar uma suavizada. Ó, as bananinhas deram até uma tostadinha bonita aqui, ó. Show de bola. Volta para cá, menina. O que eu vou fazer agora aqui? Vou colocar tomate. Você pode pegar tomate normal, descascar, tirar o miolo, pode tirar a casca. Eu vou usar tomate pelado. Essa foi uma dica que eu peguei da receita da Isabel. Então, a gente mexe bem, deixa esse tomate dar uma... Agora eu vou deixar isso aqui dando uma chaboneta isso aqui, hein. Vou mandar um mixer aqui, ó. Na sua casa não tem mixer. Tira do fogo, espera esfriar um pouco, pôr no liquidificador. Se botar no liquidificador quente, vai explodir seu liquidificador. Vai se machucar, então não faça isso. Espera. Mixer na panela. Certifique-se se o mixer não derrete. O meu não derrete. Então, é uma boa. E aí a gente vem aqui, ó. E... Uh! Olha a cor que fica esse negócio. Olha que bonito. Nossa, foi bonita. E agora nós vamos brincar de fazer moqueca, de verdade. Primeiro que eu vou fazer o seguinte, falta uma coisa, isso é uma moqueca. Falta o azeite de dendê. Então, agora eu vou colocar o azeite de dendê, muita parcimônia. Ai, muita parcimônia, certo? Então, eu vou botar aqui assim, ó. Colheria de chá. Pronto, foi demais já. Olha que bonito. Agora a gente vai começar a montar. Vou botar, vou ver se tá bom o sal. Vou botar aqui. Menino do céu. Então, vamos nessa. Vou botar um salzinho. Vou colocar leite de coco naquela mexida. Olha a cor disso aqui, cara. Pelo amor de Deus. Vou brincar de fazer as camadinhas. O que a gente vai fazer agora? Vou pegar o pimentão e a cebola e as minhas bananas. Nós vamos fazer camadas. Vamos lá. Vem comigo que você vai entender. Primeiro eu vou colocar o pimentão. Vou posicioná-los assim aqui na panela. Bonito. Vem que vem. Os amarelinhos para fazer a cama. Vou espalhar os vermelhos. Assim. Pode jogar. Show de bola. Pepola. Pepi, pipipipipi, pipipipipa. Show! Agora eu vou pegar... Cebola. E vou espalhar bem isso aqui. Vou guardar algumas aqui. E vou pegar minhas bananas agora. E vou distribuir as bananas. Cuidado para não se queimar na panela. E a gente vai colocando Os meu dor estão com cascuro e já não se queimam mais Vou colocar as espadinhas pra cima, assim, fica mais bonito Show de bola Vou terminar de colocar as cebolas por cima Vou mandar cheio verde Pode ser salsinha, pode ser salsinha e cebolinha E agora eu vou arrumar uma tampa Vou tampar essa panela E aí o rolê vai acontecer sozinho, por si só Olha só, cozinhou aqui mais ou menos 10, 15 minutos Pega aqui, chega aí pra você ver que bonito isso aqui Ai, que boniteza, a cor disso Eu vou fazer o quê? Vou dar mais uma dendezada nessa brincadeira aqui Misturar aqui, um pouquinho, um pouquinho de beleza Vou dar uma mistura, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um... Olha que bonito isso aqui Tudo cozido, bonitinho Agora a gente pega aqui, ó, e serve Ó, me dá pra você Caldo, 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 caldo Vou pegar um pouquinho de farofa Vou dar uma farofadinha aqui, ó Vou até cobrir o de sujo aqui, ó Ah, menino esperto Pega uns verdinho Senhoras e senhores Agora eu vou fazer o seguinte Pra ficar bonito na foto Deixa eu pegar uma banana tostadinha E a gente coloca aqui em cima Aí vamos achar uma outra tostadex Bonita Essa aqui A foto fica bonito, né? Esse aqui, ó Dá pra fazer mais bonito, né? Agora pra foto E é o seguinte, pessoal aqui da produção Tá na fome Então eu vou fazer um pratinho Pra te deixar mais fome Bonito assim, ó Você vai ver Cheio de banana Com coisas deliciosas E eu vou tentar não sujar muito As laterais Pra foto ficar bonita Caldinho, venha Vou pegar umas bananas bonitas Agora selecionaram As melhores bananas Bonitonas assim Agora a gente vira aqui Do lado aqui Joga uma falha fruta De um materialzinho em cima Você junta o seu molho de pimenta preferido E mangiare Beijos vegetarianos E vergonha pra vocês Vamos comer, né? Ai, meu Deus Pode comer Esse é o momento que Seu vizinho vai ouvir você xingando a televisão E não vai entender nada Porque fala pra ele assistir o desvendor Hum, ó Fica bom Pelo amor de Deus Hum, meu Deus Bom, bonito O programa de hoje Acabou-se Foi doce Gostoso Curioso Pensa só Desde que a gente Concedeu o desvendor A gente queria mostrar A fábrica do Balaninha Paraibuna Pra vocês Porque, pensa É muita história É muito gostoso O Brasil inteiro come docinho de banana É nóis, né? Gostaram? Bom, queria agradecer o pessoal Da Balaninha Paraibuna Que recebeu a gente Mostrou tudo Muito legal mesmo Vocês viram a gente Com muito carinho Pararam o almoço Nervoso pra nós Obrigado Obrigado por isso Beijo Espero que vocês tenham gostado Da receita Se vocês Tem alguma receita Diferenciada com banana Marca nóis Manda pra gente Vamos trocar essa ideia É nóis A gente volta Segunda-feira 11h30 aqui na RedeTV Beijo, sorte, na sorte E não vai ficar bravo comigo Porque tá com fome agora Vai fazer um ovo fruto Corre lá Ovo bonito Desvendendo cruzinhas Da semana que vem Vai te fazer Ficar com fome Vai te mostrar Curiosidades Delícias De uma operação Muito interessante Fica com a gente Toda segunda-feira 11h30 da noite Aqui na RedeTV Sorte, na sorte A gente se vê semana que vem Vendendo cruzinhas Vendendo cruzinhas Vendendo cruzinhas Desvendando cruzinhas Desvendando cruzinhas Desvendando cruzinhas Oferecimento Rochedo Celebrando o jeito smart De cozinhar Há mais de 100 anos Deus 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 Amém.